A paz de Deus! Boa noite! Continuando o preenchimento do MTS, Método de Teoria e Solfejo. Módulo 5. É interessante que você pegue o seu MTS para a gente ir fazendo junto. Bom, aqui tem muitas leituras. O vídeo vai ficar muito longo se eu fizer todas as leituras. Vamos ver as partes principais. Aí você lê todo o material. Forma gráfica do quaternário, que é o Solfejo. 1, 2, 3, 4. Do ternário, 1, 2, 3. Do binário, 1 e o 2 em cima. Movimento da mão. 1, 2, 3, 4. Ternário, 1, 2, 3. Binário, 1. Tem uma voltinha aqui, aparece uma voltinha. Sobe, 2. E esses risquinhos são os levarem. Então, eu vou fazer aqui o quaternário. Então, eu vou fazer o gesto com a mão. Eu subo a mão, depois desço. 1, 2, 3, 4. Ternário, 1, 2, 3. O binário, 1, 2. Certo? A página 28 do MTS, módulo 5. Aqui fala sobre respiração. Vírgula maior, respiramos. Uma expiração normal. Vírgula menor, uma expiração curta. A vírgula menor é para semifrases. E a maior para a terminação da frase. Aqui temos inspiração, suspensão, expiração. Vou ver a página seguinte, a 29. Vocês leem tudo aqui, que é importante. Página 29. 60 bpm. Vamos fazer esses exercícios. Inspire dois tempos, série 1. Expire dois tempos, a 2, e assim por diante. Com o metrônomo 60 bpm. Primeira série. Sss. Sss. Esse exercício vocês vão fazer várias vezes a primeira série. E quando estiver acostumado a expirar, a expirar, e assim por diante, a segurar, vocês vão fazendo os outros seguintes. Tá? Não tenham pressa. Aqui vocês vão ler. E aqui vamos falar sobre levare. Então, levare indica a velocidade que você vai fazer o solfejo. Então, eu vou fazer devagar. Levare. É uma respiração. Inspira, ó. Pã, pã, e assim por diante, ó. Aí, eu começo aqui embaixo, né? Então, eu vou fazer mais rápido. Um, dois, três, quatro. E assim por diante, tá? Módulo 5, exercício da página 30. Estudos de solfejos. Primeiro, linguagem e ritmo. Canto de assílaba tá. Segundo solfejo, fale o nome das notas. O I de inspirar, o S de segurar, o E de expirar, que é soltar o ar, e o D de descansar, tá? 60 bpm. Vamos inspirar. Depois, eu faço o solfejo. E a partir da quatro em diante, eu faço a linguagem rítmica e o solfejo. E a partir da quatro em diante, eu faço a linguagem rítmica e o solfejo. E a partir da quatro em diante, eu faço a linguagem rítmica e o solfejo. E a partir da quatro em diante, eu faço a linguagem rítmica e o soltar. até o terceiro exercício, considerando o acento métrico. O que é acento métrico? É a dinâmica. Quatro por quatro, o primeiro tempo é forte, o segundo fraco, o terceiro meio forte e o quarto fraco. Então, vai! Um, dois, três, quatro, dó, ré, um, dois, mi, fá, sol, lá, três, quatro, um, dois, dó, sol, Fá, mi, ré, dó, três, quatro, um, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, um, si, lá, sol, Fá, mi, ré, dó, um. O quatro, vamos fazer a linguagem rítmica e o solfejo. Tá, 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 um, tá, 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 um, sol, 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 lá, um, lá, 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 sol, cinco. La, lá, 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 lá Sol. Seis. Vocês percebem que aqui estamos considerando as vírgulas, respirando nas vírgulas. Sol, fecho. Lá, lá, si. Lá, sol, sol. Lá, si, si, lá. Lá, lá, sol. Sol, sol, fá, sol. Lá, lá, sol. Fá, sol, lá, sol. Sol, lá, sol. O sete. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Lá, sol, lá, sol. Lá, sol, lá, si, si. Lá, lá, sol. Lá, sol, fá, sol. Lá. A lição oito é um binário simples. Lá, sol, sol, lá. Lá, sol, sol, lá. Lá, sol, sol, lá. Lá, sol, lá, sol, lá. A nove. Um ternário simples. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta 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 O La, sol, fa, fa, sol, la, la La, si, la, la Sol, fa, sol, la, on La, sol, fa, fa, sol, la, si Si, lá, sol, lá, sol, fá, sol, sol, um. Sol, lá, sol, lá, si, lá, um. Exercício 10 da página 31 é um ternário simples. Tá, 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 um. Tá, 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 um. Tá, 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 um. Ta 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 on La 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 si on si la sol la on La la si la sol la on Si si la sol la si la sol la sol on Continuando na página 32, módulo 6. Intervalo. É a distância entre dois sons. Semitom é o menor intervalo entre dois sons que se utiliza na música ocidental. Semitom é o mesmo que meio tom. Semitom diatônico é formado por notas de nomes e sons diferentes. Exemplos do sol pro lá. O sol. Escuta o som do sol. Olha lá. Semitom cromático é formado por notas de nomes iguais e sons diferentes. Sol pro lá. Nomes diferentes e sons diferentes. Agora cromático. Nomes iguais e sons diferentes. Sol. Sol. Agora o sol bemol. Sol bemol. Som diferente, né? Com o mesmo nome. Tom é o intervalo de som formado por dois semitons. Sol pro lá. Sol pro lá bemol. É um semitom. Ou meio tom. Ou meio tom. Lá bemol. Pro lá natural. Mais um semitom. Ou meio tom. Então... Três teclas. Dá um tom. Eu já falei isso antes. Uníssono são dois sons da mesma altura. Pode ter nomes de notas iguais ou diferentes. Dó pro Dó. Dó pro Ré. Dó pro Dó. O Dó. Aqui. É o Dó sustenido. Mas é o Ré bemol. Né? Então isso chama também enarmônico ou enarmônico. É um intervalo uníssono com nomes de notas diferentes. Então aqui. Dó natural. Dó sustenido. Ré natural. Ré bemol. Então aqui fica dois nomes. Mas se eu estou tocando e vai ser Dó sustenido, eu não posso chamar de Ré bemol. É Dó sustenido. Agora se eu estou tocando o Ré natural e tem um Ré bemol, eu vou chamar de Ré bemol. Né? Ou é Dó sustenido uma hora ou é Ré bemol. Certo? Os intervalos podem ser melódicos ou harmônico. Melódico quando as notas são ouvidas tocadas sucessivamente. Pode ser ascendente ou descendente. Intervalos melódicos. É um som após o outro. Então... Ascendente quando começa embaixo e sobe. Ficou mais forte, ficou mais alto. Descendente quando começa no alto e desce no grave. Intervalos harmônicos. É quando as notas são ouvidas tocadas simultaneamente. Deve ser lida de baixo para cima. Exemplos. São tocadas aqui, ó. Juntas. Dó Ré ou Dó I. Ou exemplo aqui, Ré Fá. Né? Ou Dó Lá. Então aqui, harmônicos. Intervalos de segunda maior tem um tom. Melódicos ascendente. Subindo. Dó Ré Mi Fá Zó Zí. Subiu. Ou melódicos descendente. Lá, Fá. Pega a nota de cima e desce. E os harmônicos são duas notas, três notas e assim por diante. Na música ocidental, os intervalos podem ser menores que os semitons. São chamados de microtons. Melodias são sons tocados um após o outro. Vou fazer uma melodia. Lá, Fá. Melodia ascendente. Descendente. Descendo. Sol. Lá, Fá. Lá, Fá. Harmonia. É tocado simultaneamente. Quer dizer, como eu já falei, junto. Geralmente faz a mão esquerda. Né? Os acordes. A mão esquerda que faz. Que trabalha. É o acompanhamento. Assim por diante. Noinário é a melodia principal chamada de soprano. As vozes que compõem a harmonia são contralto, tenor e baixo. Exemplo aqui no hino 1, 3, 1. Melodia e harmonia. O soprano é a primeira notinha de cima. A segunda é contralto. O terceiro aqui é tenor. E a quarta é o baixo. Acordes. Acordes. É a escrita ou execução de dois ou mais sons simultâneos. Foi como eu falei. Os acordes são formados a partir do som mais grave e devem ser lidos de baixo para cima. Exemplo aqui. Vou ler aqui. Eu leio a nota de baixo primeiro. Sol, Ré. Lá, Ré. E assim por diante. Ou Fá. Lá. Arpejo. É a execução sucessiva das notas de um acorde. Vou fazer um acorde de Dó maior. Vou fazer um arpejo. Sol, Bó. Ou um arpejo de oitava. Sol, Bó. Sinais de alteração. São os sinais colocados antes de nota e se modifica a sua altura. Também são chamados de acidente. Complemento na página 57. Sustenido. Eleva a altura da nota em um semitom ou meio tom. Sol. Sol sustenido. Elevou meio tom ou um semitom. Bemol. Abaixa a altura da nota em um semitom ou meio tom. Então, o primeiro bemol que aparece é o Si pela ordem, né? Então, Si. Si natural. Si bemol. Abaixou o som da nota. Então, abaixa meio tom ou um semitom. Dobrado, sustenido. Eleva a altura da nota em dois semitons ou um tom. Então, Sol natural. Sol sustenido. Sol dobrado, sustenido. Vai dar o Lá. Dobrado, bemol também. Abaixa a altura da nota em dois semitons ou um tom. Exemplo. O Lá. O dobrado, bemol. Então, o Lá natural. Lá bemol. Lá dobrado, bemol. Vai dar no Sol natural. Mas, eu falo Lá dobrado, bemol. São também teorias que é mais profundo. Não se preocupem, que aos poucos vocês vão chegando lá. B quadro é um sinal que anula os efeitos das alterações. Se você tá tocando uma música aí, ó. Lá sustenido. Aí, tem um B quadro aqui no Lá da frente. Aqui, voltou Lá natural. É um sinalzinho assim, assim. Tô tocando o Lá sustenido. Tem um B quadro? Vai ficar Lá natural. Aqui está o exemplo de Lá natural. Lá dobrado, sustenido. Depois, Lá. Lá B quadro. Lá natural. Lá sustenido. Lá dobrado, sustenido. Apareceu um B quadro? Tirou um sustenido. Ficou Lá sustenido. Com os bemóis, a mesma coisa. Tem um Lá natural. Lá bemol. Lá B quadro. Lá natural. Lá bemol. Apareceu um B quadro. Voltei um Lá natural. Agora, aqui tem. Lá natural. Lá dobrado. Bemol. E Lá B quadro. Um B quadro só. Então, ficou. Lá natural. Lá bemol. Lá dobrado, bemol. Tem um B quadro? Voltou. Lá bemol. Se tiver dois B quadro, aí volta. Lá natural. Escala cromática. É a escala de doze sons, formada por semitons cromáticos e diatônicos. Para a escala ascendente, utiliza-se sustenidos e para descendentes bemóis. Então, costumamos falar que a escala cromática é a escala colorida, que usamos as teclas brancas e as pretas. O sustenido vai subindo com a mão direita. Os bemóis descendo com a mão esquerda, pro lado esquerdo. Quero dizer, pode ser com as duas mãos, mas pro lado esquerdo. Do natural. Do sustenido. Ré natural. Ré sustenido. Mi natural. Mi sustenido. Fá natural. Fá sustenido. Sol natural. Sustenido. Lá natural. Lá sustenido. Si natural. Si sustenido. Si natural. Si demol. Lá natural. Fá bemol, Sol natural, Sol bemol, Fá natural, Fá bemol. Aí, repete. Mi natural, Mi bemol, Ré natural, Ré bemol, Dô natural, o Dô bemol, é o Si natural, né? Estudos de intervalos. 70 BPM, vai ir mais rápido um pouquinho, pra gente não cansar muito. E temos que respeitar a virgulha, vamos respirar aqui. Tá, 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 tá. Lá, Si, Sol, Fá, Mi, Ré, Dô, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dô. Vamos respeitar a vírgula, respirando aqui na vírgula. Então, vamos encher a barriguinha de ar. Tá, 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 tá. Tata, 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 do, re, mi, fa, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, si, do, do, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, oh, 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 oh Tata, 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 todo, re, re, mi, papa, sol, sol, la, la, si, do, si, si, la, la, sol, sol, fa, mi, mi, ré, ré, do, exercício da página 35, a fermata. Ela tem tempo infinito, depende da execução com o maestro, queira ou quem estiver comandando a música. Costumamos falar que o valor da fermata seria o dobro do valor da nota. Se tem uma nota semínima, ela vale um tempo. Se tiver uma fermata em cima, então, geralmente, ela vale dois tempos, fica mais tempo de som. E temos a fermata conclusiva no final da música. Temos a fermata suspensiva no meio da música. Quando colocada sobre uma pausa, chama-se suspensão. Quando é colocada na barra, significa uma pequena interrupção, ou uma cesura, que chama. Então, usamos mais a fermata suspensiva e a conclusiva. Aqui, intervalo de terça. Intervalo de terça no teclado, do do pro mi. Do pro mi, do, ré, mi, do, nós três, intervalo de terça. Do pro mi, ó, intervalo de terça. Mi, ré, do. Mi pro ré de terça. E assim por diante. Lição 4, da página 35. Intervalos de terça. Do, ré, mi, né? Que já vimos. Solfejo. Do, ré, mi, do, mi. Ré, mi, pá, ré, lá. Mi, pá, sol, mi. Sol, pá, sol, lá, pá, lá. Sol, lá, si, sol, si, e, do. Do, si, la, do, lá. Si, la, sol, si, sol. Pa, mi, ré, pá, ré. Mi, ré, do, mi, do. Do, ré, mi, do, mi, do, mi. Ré, mi, fa, ré, fa, ré, la. Mi, fa, sol, mi, sol, mi, sol. Sol, mi, ré, mi, do. Lá, si, do, lá, 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 sol, si, lá, um. Lá, si, do, do, si, lá, sol, lá, lá, um. Intervalo de quarta. Do, ré, mi, fá, ré, mi, fá, sol. Quatro tempos. Do, ré, mi, fá, ré, mi, lá, pá, si, sol, do, lá, um. Do, Sol, Si, Fa, Lá, Mi, Sol, Ré, Fa, Fa, Dô. Exercício 8, da página 36. Si, Mi, Fá, Sol, Si, Dô, Mi, Dô, Si, Sol, Si, Fá, Si, Si, Sol, Mi, Dô, Ré, Mi, Fá. O exercício 9 pode se fazer em duas pessoas. Um faz a parte de cima e o outro de baixo, mas eu vou fazer sozinho, tá? Vou fazer a parte de cima e depois eu faço a parte de baixo. Nas vírgulas podemos respirar. Fá, Dô, Fá, Dô, Fá, Sol, Lá, Lá, Fá, Lá, Si, Dô. Fá, Dô, Fá, Sol, Lá, 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 Lá. Lá, 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 Ré, Dor, Mi, Fá, Lá. Do, ré, mi, lá, sol No intervalo de quinta Vamos fazer a dez? Temos que respeitar as vírgulas e os acentos métricos Que quer dizer Primeiro tempo do quaternário é forte, fraco, meio forte e fraco Do, sol, ré, lá, mi, si, lá La, mi, do, sol, lá, pa, ré Ré, la, mi, si, fa, do, do, ro Do, sol, ré, sol, do Onze Do, 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 sol, lá, sol Ré, 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 la, si, lá Mi, la, la, mi, ré, do Do, fa, sol, do O do, do, sol, ré, ré, lá Mi, mi, la, ré, ré, sol Do, do, fa, si, si, mi Lá, ré, sol, do, sol, si, do O treze Si, mi, fa, sol Lá, sol A treze é um ternário simples Si, mi, fa, sol, lá Si, mi, fa, sol, fa, mi Si, um, si, do Si, mi, sol, fa Sol, sol, mi Página 37 Intervalo de sexta Sol, lá, si, do, ré, mi Intervalo de sexta Lá, si, do, ré, mi, fa De sexta De sexta Mi, fa, mi, do Do, do, ré, do Do, si, fa, sol, fa, sol, lá A quinze É um ternário simples É um ternário simples Também Sol, sol, mi Sol, sol Sol, mi, la, fa, si, do Um Fa, la, mi, sol, ré Fa, do, ré, sol, ré, sol, ré A dezesseis Do, la, ré, si, mi, do, lá Do, mi, si, ré, la, do, do Ré, si, mi, do, fa, ré, sol, mi Mi, sol, ré, fa, do, mi, si, ré Lá, do, sol, si, do Intervalo de sétima Do do pro si Intervalo de sétima, né? Aqui tem médias Aqui tem médias A velocidade Mas vamos fazer todas Oitenta Do, ré, sol, lá, si, sétima Tá? Fa, fa, mi, do, si, si, lá, fa Do, lá, do, si, sol, fa, lá, sol, um A lição oito A lição oito é correspondente ao hino Um, quatro, quatro A lição oito é correspondente ao hino setenta e cinco Vamos lembrar A lição dezessete é correspondente ao hino meia-quatro Vamos lembrá-lo A lição dezoito, vamos fazer agora, é correspondente ao hino um, três, um Ré, mi, fa, sol, sol, fa Ré, ré, mi, ré, ré Ré, mi, fa, sol, si, si, lá Ré, mi, fa, mi, ré, ré, si, lá, sol, sol, fa Ré, do, si, lá, ré, 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 do, si, lá, mi, fa, mi, ré, la, sol, fa Vamos lembrar qual o hino que é agora Ré, do, si, lá, sol, fa, mi, fa Ré, do, si, lá, sol, fa Ré, do, si, lá, sol, fa Ré, do, si, lá, sol, fa 1, 2, 3, 4. Não segura o som quatro tempos. A lição 19 é correspondente ao hino 207. Ré, si, lá, sol, fá, sol, lá. Ré, tu, si, lá, si, i. Vamos lembrar com o hino. 1, 2, 3, 4. Intervalo de oitava. De dó a dó, né? 1, 2, 3, 4, 5, a oitava, né? Dó, 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 ré, dó, um. Ré, ré, mi, 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 fá, mi, um. Fá, fá, sol, sol, dó, o, três, quatro. Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Do, O. Faça só dois módulos nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, compartilhe, se inscreva no meu canal. Eu fico agradecida. Fiquem com Deus. Beijos!